Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar de novo o meu canteiro de cactos, olha que lindo, mas a finalidade não é mostrar o canteiro de cactos e sim as 11 horas. Aqui eu estou sempre mostrando as 11 horas, agora elas não estão abertas, mas está com bastante botões de flores. Essas que estão aqui fechando, elas são de ontem, elas abriram ontem e hoje já vão abrir outras. Olha que linda que ela é, 11 horas dobrada e essa gente eu não plantei ela aqui. Essa daqui que está aqui do lado, um pezinho bem pequeno aqui do lado, são cor de rosa. Ah, tem um botãozinho aqui, tem um botãozinho aqui para abrir, cor de rosa e aqui olha que lindo esse vermelho. Quando abrir vai ficar lindo mais tarde. Agora está muito cedo e eu não vou ter tempo de gravar mais tarde, que eu preciso sair, mas eu vou mostrar para vocês e vou falar. Gente, essa aqui eu não plantei, são sementes que eu jogo aqui nos meus canteiros. Exemplo, aqui ela dá essas flores e depois elas vão, quando secar as flores, ficam as sementinhas ali no botãozinho, né? Onde saiu as folhas, ficam as sementes, a capsulazinha de semente. Eu tiro e jogo aqui no canteiro mesmo, nesse canteiro aqui. Quando é depois, aí vai nascendo às 11 horas. Essas são do ano passado, elas só vieram nascer agora, esse ano, por incrível que pareça. Elas não nasceram ano passado e agora, de repente, apareceu. No finalzinho do inverno. Vamos ver mais? Essa daqui da mesma maneira. Eu pego as sementinhas e vou jogando. No canteiro onde tem às 11 horas, eu vou pegando as sementes que aparecem e jogando lá no canteiro e nos canteiros que estão perto. Então, aconteceu a mesma coisa com essa. Essa daqui já é uma vermelha simples. Tem mais, vamos ver mais. Aqui, ó. As rosas do deserto, cada dia mais linda. Ofereço a você que está assistindo aqui esse vídeo, nesse momento, e gosta de rosas do deserto também, ou de flores, né? Se você está aqui, é porque gosta de flores. Então, flores para vocês. E muito obrigada por estar aqui assistindo o vídeo. Essa daqui ainda não saiu flores. Essa está no vasinho de rosas do deserto. Olha isso. Rosinha do deserto. E ela nasceu aqui. Ela nasceu aqui nesse vaso. E essa eu não sei a cor ainda. Vamos ver mais. Já mostrei três cores. Três. Três cores diferentes. Então, hoje, surpresa minha, eu encontrei essa daqui, ó. Nesse canteirinho aqui. Olha, gente. Linda essa amarela, né? Muito linda. Então, já são quatro também das sementes que eu plantei, que eu joguei. Olha que linda aqui. Essa daqui, ó. Não é onze horas. Essa é a calanchoe. Flor da fortuna. E essa daqui é a florzinha da... Nuz Balmeriano. Linda também. Então, vamos ver se a gente encontra mais. Vai encontrar, né? Porque eu já sei onde está. Eu vou lá mostrar. Não vou estar fazendo suspense. Eu só vou sair e mostrar onde elas estão. As outras onze horas. E passando aqui, eu já vi mais uma surpresa aqui, ó. Uma flor de amarilhas. Quando ela abrir, eu mostro a vocês. Olha. O bulbo fica ali. Na... Na... No vazinho, olha. Isso aqui são as folhas que secaram. Depois eu vou tirar. Depois eu venho com... Deixa eu ver se dá pra tirar logo. Tirar as folhas. Não. Acabo quebrando. Acabo quebrando a haste floral. A amarilhas, ela também é anual. Ela só dá flores uma vez por ano. A flor é linda. E quando essa daqui abrir, eu vou mostrar a vocês, tá, gente? Então, aguarda aí que vocês vão ver a flor da amarilhas. Coisa mais linda. Olha. Isso aqui é a haste floral. Essa daqui, ó. E olha que coisa mais linda, gente. Essa daqui é laranja. Então, já são cinco, né? Eu já tinha mostrado quatro. E essa daqui é a quinta. Tem mais um pezinho aqui. Não sei se é igual. Depois, quando abrir, eu mostro também. Quando estiver bem abertinha, bem bonita. Se eu tiver tempo mais tarde, é porque só abre até meio-dia, mais ou menos, essas onze horas, né? Depois, na parte da tarde, é onde eu tenho tempo. Elas não estão abertas. Mas eu vou tentar gravar para vocês. Então, vale a pena a gente comprar as sementinhas. Se a gente não encontrar na cidade onde a gente mora, a gente consegue. Pela internet, a gente consegue as flores. As sementes. Eu comprei só um pacotinho daquele de sementes. Custou, acho que foi uns cinquenta. Acho que foi. Tem até vídeo no outro canal. No meu outro canal tem vídeo de quando eu comprei as sementinhas, ano passado. E esse ano, a surpresa foi grande, de ter várias cores. Eram sete cores que eu tinha. Tinha a branca também e eu não lembro qual era a outra cor. As outras, eu não vi ainda. Mas aqui eu tenho cinco já. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou dar uma pausa aqui só para eu olhar se tem semente aqui. Tem bem pouquinha, mas tem. Olha isso. Não sei se vai dar para vocês verem aqui. A sementinha aqui no meu dedo, eu já solto aqui dentro. Está vendo? Solta essa cápsula aqui dentro. Então, já depois, de alguma maneira, vai aparecer flores aqui nesse lugar. Mais onze horas. Se não der esse ano, que é bem provável, mais o ano que vem aparece. E a gente vai ter sempre às onze horas. E vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Para quem gosta de flores, não tem coisa mais linda do que às onze horas. Estou bem achando mais uma cápsulazinha aqui, com sementes. Olha. Solta aqui dentro. A gente quase não vê as sementes. Mas tem aqui, olha. Solta a cápsula aqui dentro. Olha a sementinha aqui no meu dedo. Tão miudinha. E depois vai ter aí o resultado, a surpresa. Acho que aqui também tem. Deixa eu ver aqui. Ai. Dá medo de cair fora. Mas se cair fora, nasce também. Acho que essa não está boa ainda não. Vou deixar secar mais. Essa daqui, olha. Aqui vai sair sementes. Nessa cápsula aqui, olha. Aqui tem mais um botão. Eu não vou mexer para não estragar o botãozinho. Porque eu quero ver a cor. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês no próximo vídeo. Se Deus quiser. Sempre com mais novidades. Eu vou trazer bastante flores aqui de 11 horas ainda. Para vocês verem. Para quem gosta de flores, o meu jardim tem bastante flores. Mas as 11 horas é uma paixão aqui para mim. Até o próximo vídeo, gente. Se você ainda não for inscrito e está aqui. Se inscreva. Ative o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo se você já é inscrito. Mostre para as pessoas como é fácil a gente ter as 11 horas. É só a gente ser perseverante. Fazer como eu estou falando para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.